A nossa história começa até muito engraçada, assim, né? Eu fiquei três anos sozinha e tal, e confiando, né, que em Deus, um dia o príncipe ia chegar, né? E ele não era, o Guilherme não era da minha igreja, né? Então a gente se conheceu no dia do aniversário do meu pastor, dia 13 de outubro do dois mil e? Dois mil e quatorze. Quatorze. Dois mil e quatorze. Sou muito boa de data, não. É, e assim, eu conheço o Diogo, que é amigo dele, só que o Diogo não conhecia muito, mas ele já foi da mesma igreja que eu, né, e tal, na outra igreja, e foram pra lá e tal. E naquele dia, assim, foi engraçado, porque a gente comendo, né, depois teve uma festinha com o pastor e tal, e aí a mãe do Diogo falou, ah, fala lá com o Diogo, eles estão querendo vir pra cá, o amigo dele tá aí, não sei o que. Eu falei, ah, beleza, não tinha muitos jovens, né, então a gente acaba querendo chamar todo mundo. Aí eu fui servir pra eles, né, aí tanto é que eu tava com, acho que eu tava com prato salgado, né, e salgadinho, e ele tava com um prato de doce. Aí eu falei, pô, você não quer trocar não, não sei o que, e aí muito, muito simpático, não sei o que, beleza e tal. E aí nossa história já começa com comida, né, porque daí, em diante. E assim, depois daquele dia foi tudo muito rápido, confesso que foi assim, Deus me surpreendeu, nos surpreendeu, né, porque eu acho que a gente, a gente pensa numa história de amor e tal, escreve, sonha, mas assim, Deus faz coisas assim, inesperadas. E depois daquele dia eles passaram a ir lá pra igreja, né, e a gente começou a se aproximar mais, até que teve uma confraternização pros jovens, e aí eu resolvi adicionar todo mundo no WhatsApp. Criou um grupo de WhatsApp e vamos adicionar todo mundo, tinha poucas pessoas até pra aproximar. Aí, nisso que ele tava, a gente falando no grupo, não sei o que, e ele trabalha lá em Nova Iguaçu, né, ele falou assim, ah, eu tô aqui bem no, assim, e antes disso a gente pouco se falou, assim, só cumprimentando, e naquele dia, é, conversando e tal, aí eu tô aqui em Nova Iguaçu, e aí ele mostrou uma foto, tirou uma selfie com uma banca de chocolate, falei, pô, Gui, aí chamando de Gui, né, já cheio de intimidade, mas assim, eu sou assim, aí eu, pô, Gui, traz um chocolate pra mim, não sei o que, aí ele me chamou no privado, aí tá, a gente conversou, ele falou assim, não, pode achar que eu te dou o dinheiro, isso aqui, beleza e tal, aí depois ele me chamou de novo, acho que no outro dia, não sei o que, pra perguntar, se eu posso ter namorado, não vai achar ruim? Eu falei, não, não tenho namorado não, tá, tá tranquilo. Aí, e aí, assim, a gente começou a conversar, assim, daí pra frente foi, foram muita coisa incomuns, a gente passava horas e horas no telefone, assim, ele trabalhava à noite, né, sabe, nessa época, né, a gente ficava, tipo, ele me ligava 10 horas da noite, mais ou menos, a gente ficava até meia noite, assim, e nesse início, sem assim, nossa, ai, tô afim dele, não, ou ele afim de mim, não, era só a mesma amizade, enfim, é, o final do ano chegou, que a gente se conheceu em outubro, então, nesse meio todo, a gente, em dezembro chegou, e a gente já tava muito conversando direto e tal, ele entrou com o mesmo ministério de louvor que eu participo, e aí ficou mais próxima a relação, e aí ele toca, né, e tal, acho que isso dá um, um pouco de, incrementa mais, mas, assim, é claro que a pessoa dele faz toda a diferença, né, e a gente começou a falar sobre os assuntos relacionados ao grupo, e aí os dias foram passando, conversei a olhar realmente ele diferente, a sentir falta de quando ele não me ligava, e eu acho que você também, né, eu ficava, assim, meio ansioso, já, será que liga, será que ela não liga, como é que vai ser, né, e aí, aí, no ano novo, aí, assim, a gente já, assim, não tinha, não tinha nenhum pedido de namoro oficialmente, só que, assim, tava muito na cara, né, pra gente, porque a gente resolveu, assim, deixar tudo muito, quieto, assim, pra preservar tudo, e aí, fui pra igreja, ele trabalhou nesse dia, me arrumei, né, eu falei, cara, ano novo, né, ele vai tá aqui, a gente vai cantar, e beleza, não, e nada dele chegar, ele não chegava, não chegava, não chegava, meu Deus, eu falei, meu Deus do céu, ele chega todo, e aí eu percebi que, realmente, eu tava sentindo muita falta naquele dia, e, eu lembro que o pastor, o pastor, o pastor, ele falou assim, ó, você vai receber sua bênção, nem que seja no último dia do ano, e eu, eu tomo isso pra mim, assim, e, realmente, aí, acabou, aí ele chegou, a gente tava, ele tava orando, assim, ele chegou, aí eu vi quando ele entrou, foi lá, tomou a sede e tal, eu falei, bom, chegou, aí, pô, eu não ia fazer nada, né, ia ficar em casa, aí, eles, acho que foi você que falou, pra passar o ano novo, lá na casa do Diogo, e, ah, vamos, convidei, convidei ela pra poder estar lá, né, com a gente lá, pra poder a gente conversar um pouco mais, até porque nós não tínhamos ainda tido uma íntegra, né, conversar. Aceitei logo, né, eu falei, não, então, vamos, é tudo, até então, é mesmo, né, e aí, ele foi, mas a gente foi pra casa, e aí, quando a gente parou na casa dele pra pegar alguma coisa, se eu não me engano, acho que o Diogo entrou em casa, e, quando ele voltou, eu tava na parte, na frente do carro, né, na parte da frente, e aí, ele chegou, me deu um beijo de surpresa, assim, eu fiquei, eu falei, meu Deus, eu, assim, eu fiquei meio, 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 eu lembro da reação, é muito engraçado, porque, assim, eu, meu Deus, e foi muito rápido, ele ficou assim, aí, ele fez atitude, mas ele, ele ficou, putz, e agora? Porque não é defensivo. E aí, como vai acontecer? Aí, eu, eu falei, bah, me desarmei, e a gente foi, conversou naquela noite, né, a gente passou a noite toda conversando, o Diogo também ficou lá, de vela, ele é o nosso, nosso vela, assim, nosso vela oficial, mentira, vocês podem cortar isso. E aí, a gente começou, a gente cantou, a gente, foi, foi, eu saí de lá, já eram quase 5 da manhã, nem via a noite passada, foi muito legal, e, naquele dia, primeiro de janeiro, a gente começou a namorar, já, eu já conto, realmente, desde aquele dia, e aí, eu voltei, a gente foi pra, a gente foi pra, a gente me levou pra casa, e depois, como, desde o primeiro de janeiro, é aniversário do, do Diogo, e aí, a gente voltou pra comemorar, e passamos, e aí, começou um, um, uma, um, uma campanha na igreja, né, de 21 dias, e aí, já, naquele mesmo dia, já falei com o, sabia, já falei com os pastores, e aí, a gente começou a namorar, e foi, assim, fluindo muito bem, né, graças a Deus, e a cada dia, a gente, e aí, estamos aí, né, e aí, a gente, e aí, a gente, e aí, a segunda surpresa, né, que foi o nosso noivado, aí, você pode contar melhor, porque você aqui, arrumou tudo isso. Pediu uma aliança pra mãe dela, só de modelo de tamanho, né, pra poder, justamente, ter uma noção, né, do anel, que eu deveria, o tamanho do anel, pra comprar pra ela, e isso tudo, correndo, fazendo a que presta, pra fazer o pedido do noivado, justamente, no aniversário dela. Eu não queria deixar passar essa data, né, essa oportunidade, né, eu queria mostrar pra ela que eu aceitei o namoro, justamente, pra, pra gente dar o próximo passo, noivar, e, assim, sucessivamente casar, né, estávamos juntos, né, foi essa a minha intenção, né, mas foi muito, foi muito bom, né, apesar que eu fiquei nervoso, parou tudo. Parei, parei, no dia que eu fui pedir a ela noivar, do restaurante cheio, lotado. A gente nunca, a gente sempre foi, e nunca estava cheio. Aí, nesse dia, foi até no sábado, aí, toda, gente, a gente tem gente esperando do lado de fora. E o restaurante cheio, aquela coisa, e, pra ela não perceber, eu deixei a aliança com o meu amigo, né, com o Diogo, pedi pra ele, cara, guarda pra mim, dei a caixa na mão dele, guarda pra mim, isso aí, fica contigo. Ficar comigo, a Débora vai perceber. E, aí, pedi minha tia pra trazer uma caixa, né, com um presente dentro, né, numa sacola de supermercado. Que não era, diretamente, um presente. Numa sacola de supermercado, justamente pra ela, né, ficar, tipo assim, ficar daquele jeito. Que coisa é essa? Por que isso? Olha só. Não fazendo vergonha. É. Tudo mais. Algumas pessoas lá, amigos da igreja, eles imaginavam outros. Também, eu falei com meus parentes, com a minha mãe, com a minha tia, avisei a eles, né, poucas pessoas sabiam, e alguns suspeitavam. imaginavam, mas não tinham certeza ainda. E foi nesse dia que eu cheguei, parei o restaurante e falei com ela. Dei a caixa pra ela. É, essa questão da caixa é muito engraçada. Porque, assim, quando ele me deu a caixa, aí, naquele momento, já tinha passado uma hora que a gente estava lá, naquele momento, que a tia dele que trouxe, eu falei, meu Deus, será? Aí todo mundo, abre, 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 isso aqui. Eu falei, bom, acho que tá aqui a aliança, né? Quando eu abro a caixa, não vou. Aí tinha o porta-retrato, aí eu, tipo, não tem nada, né, na carta. Aí tinha uma carta, ah, legal, né, tal, ali, quando eu terminei, assim, de ler, aí ele já chegou, assim, eu falei, eu já tava com a caixinha, já esperando do lado dela. E assim, e foi realmente uma surpresa, assim, eu falei, caraca, vou ficar noiva, né? E aí a gente já começou a correr atrás, né, de, depois desse dia, agora tem que casar, né, não vou ficar esperando muito tempo, também, eu acho que a gente já tá numa idade, mentira, mas assim, eu acho que a gente tá madura o suficiente pra viver isso, assim, e aí a gente já foi começando a procurar as coisas, e as coisas foram acontecendo, e assim, a cada dia que passa, eu vejo que o amor só cresce, a gente tem algumas diferenças, mas assim, nada, assim, o Guilherme é muito, é uma pessoa realmente que Deus trouxe pra mim, porque, muito compreensivo, é muito, eu sou muito agitada, não sei o que, ele é sempre, é, tranquilo, né, a gente se dá muito bem, ele é muito divertido, claro que ele me irrita, né? Mas eu acho que, assim, são coisas da, mas assim, eu sei que, são situações assim, que às vezes eu tô pensando em fazer coisas, assim, ele vem, dá sempre uma palavra, ele sempre me apoia muito, eu acho que, eu tenho uma pessoa realmente que é companheira, foi a promessa, né? É, eu digo muito que a história é sua, né, em relação ao que ela já me contou, né, no passado, que Deus que já tinha entregue a ela, né, tinha dado a ela, falando, né, que eu estaria, né, assim, a caminho, né, que era pra ela esperar um pouquinho, que eu viria, e também a minha história, né, a nossa história, né, o Senhor, o lado dela, né, ela contou um pouco da história dela, e a minha, né, que o Senhor me separou, me guardou pra ela, me separou pra ela, né, essa princesa, essa joia rara do Senhor, né, essa coisa linda, maravilhosa, que agora, Deus entrega nas minhas mãos, né, pra poder cuidar, né, e formarmos uma família juntos. Tá vendo? Deus entrega nas minhas mãos, 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 Legenda Adriana Zanotto